E por aqui estamos com o Rony, o Rony aqui dos irmãos Soares, cara que tem uma estrela aqui que brilhou no jogo de hoje, entrou, aqui ficou 30 segundos na quadra, fez dois gols, garantindo essa vitória aí para os irmãos Soares, é isso Rony? Isso cara, cheguei ali, entramos, o jogo estava complicado, a equipe deles é muito boa, os caras se retrancaram e entraram na frente no resultado, colocaram 2x1, nós tivemos a felicidade do empate, teve o pênalti, o Randinho teve a felicidade de pegar o pênalti, bem no momento que o bicho ia pegar mesmo, e tive a felicidade em 30 segundos virar esse jogo, marcar dois golzinhos para ajudar a equipe aí, e agradecer as molecadas que jogaram bem, e o time dos caras, estava precisando do resultado também, mas nós tivemos a felicidade de sair com os 3 pontos, é isso que garanta a classificação. Os irmãos Soares que agora já está classificado, foi a 6 pontos, e que agora tem uma pedreira aí para decidir quem, as melhores colocações no grupo, pega o time do Tropicália lá de Pilar Marcado, que a gente sabe que é uma forte equipe, né Rony? É, uma forte equipe, e nós já vamos entrar classificado, então já vamos entrar mais tranquilo agora, porque senão nós íamos ter que correr muito, porque é uma boa equipe, e até estava pensando em trazer os reforços, mas não vamos trazer, vamos ficar como está, que o time está com vontade, os molecas estão jogando bem, estão movimentando, então vamos nós mesmos, vamos tentar ir com força máxima para o mata-mata. Hoje que foi goleada aqui, né, o jogo estava duro até um certo ponto, 2x2, o Rony entrou aí, garantiu aí a vitória, acabou finalizando com goleada, e no próximo jogo, Rony, promete uma goleada aí para a galera? Não, 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 no próximo jogo não tem goleada não, até porque o time desse cara é bom, Pilar Marcado é uma das melhores equipes que tem aí no campeonato, e vamos vir aí para jogar, fazer um jogo bonito, e chegar no mata-mata bem preparado aí. Esse é o Rony, destaque aí da partida de hoje, dois gols, o irmão Soares sai com a vitória, classificado, e que joga aí para decidir as melhores colocações do grupo.